Com o apoio do Poder Judiciário, a corporação deflagrou a operação Fake Dealer em João Molevade, região central de Minas. Segundo as investigações, o alvo é suspeito de adquirir e colocar em circulação cédulas falsas. Sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo com o repórter Sávio Scarabelli. Boa noite, Sávio. Oi, Saulo. Boa noite para você e para quem nos acompanha aqui hoje na TV Leste. Saulo, essa operação foi deflagrada na manhã desta sexta-feira pela Polícia Federal. E cumpriu mandados de busca e apreensão lá na cidade de João Molevade, contra um homem que é apontado como suspeito de adquirir e colocar em circulação cédulas falsas. A Polícia Federal chegou a dizer, Saulo, que esse homem inclusive já foi preso anteriormente em flagrante por ter recebido cédulas falsas pelos correios. Ele inclusive teria feito a compra desse material através das redes sociais. Durante as investigações, a APF conseguiu levantar indícios de que esse homem estaria envolvido com o tráfico de drogas, inclusive drogas sintéticas, além de possuir armamento de fogo. Segundo a Polícia Federal, nesta sexta-feira, na casa desse suspeito, os mandados foram cumpridos de busca e apreensão. E lá foram apreendidos celulares, notebooks e também anotações que possam trazer informações e provas para corroborar essa investigação da Polícia Federal. Esse caso que continua sendo investigado para que se descubra o real envolvimento desse homem, nesse caso de cédulas falsas ali na região de João Molevade, mandados, expedidos pela Justiça de Ipatinga, no Vale do Aço. Saulo, volto com você.